Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos começando a série com um novo jogo aqui, Undertale. Há muito tempo atrás, duas raças tomavam conta da Terra, os humanos e os monstros. Um dia, a guerra aconteceu entre as duas raças. Depois de uma longa batalha, os humanos saíram vitoriosos. Eles selaram os monstros numa caverna embaixo da Terra com uma mágica. E muitos anos depois, Montanha Abbott 2000 e X. As lendas dizem que aqueles que sobem a montanha nunca retornam. É um joguinho muito bonito mesmo. A história é bem diferente. A gente pode ver que o nosso personagem acabou entrando numa caverna e, pelo que parece, caiu num buraco. Esse é um joguinho de RPG e ele é bem diferente dos outros jogos de RPG que você já viu. Porque nele a gente tem a opção de não matar nenhum monstro. Isso que é bem legal. A história também é muito legalzinha. Eu acho que vai ser bem legal a gente começar essa série aí no canal. Oh, bem. Meio impactante. Aperte Z ou entra. Beleza. Z. Z confirma. X cancela. C. O menu dentro do jogo. F4 tela cheia. Blá, blá, blá. Legal. Vamos começar. Nomeie o humano que caiu no buraco. Ah, vou colocar o nome dele de peste. Peste. Legal. Esse nome está correto? Sim. Peste. Uh. Uh. É. Somos nós? Ué. Era o C que era o menu? Ah, que legal. Peste nível 1. HP 20. Itens. Nenhum. Status. Arma. Eu tenho um graveto de arma e a minha armadura é um band-aid. Beleza. Como é que volta? Isso. Vamos continuar andando aqui. Eu já vi várias pessoas jogando esse jogo, mas eu acho que nunca vi nenhum brasile... Opa. Uma florzinha. Eu acho que eu não vi nenhum brasileiro jogando esse jogo. Olá. Eu sou o Flowey. Flowey é a flor. Ah, tá bom. Beleza. Hum. Você é novo aqui no... Underground? Underground ou pode ser cavernas? Nossa, o barulho do jogo tá muito alto pra mim aqui. Deixa eu ver se eu consigo abaixar rapidinho. É isso. Tá muito alto no meu fone. Agora sim. Você é novo aqui na caverna, não é? Uau. Você deve estar tão confuso. Alguém tem que te ensinar como as coisas funcionam por aqui. Eu acho que esse velho eu terá que fazer isso. Tá pronto? Aqui vamos lá. Ué? Vou lutar com ele? Tá vendo esse coração? Essa é a sua alma. A culminação do seu ser. Ah, tem as flechinhas. Ah, legal. A gente pode andar. Uhum. A sua alma começa fraca, mas você pode ficar bem forte se ganhar bastante LV. Nível? LV nível. O que significa LV? Ah, LV. É claro. LV é amor, né? Tá bom, então. Você quer um pouco de amor, não quer? Não se procure. Não se... Opa, não se preocupe. Eu vou compartilhar um pouquinho com você. Ah, carinha dele. Aqui o amor é compartilhado através de pequenas brancas bolinhas de amizade. Você está pronto? Se mova. Pega muitos, quantos você puder. Ah, o louco. Olha a cara dele. Seu idiota. Nesse mundo é matar o ser morto. Por que qualquer pessoa teria a oportunidade de fazer isso? Ou não, termo por inglês fazer isso? Eita, pica. Olha a cara dele. Morra. O louco. Caramba, sai fora. E agora? Ah, vou perder o jogo no começo assim? Ué? Minha vida encheu. Minha vida encheu. Ah! Vem aqui um longo tempo. Venha. Eu irei te guiar através das catacumbas. Catacumbas. Que legal. Vinha por aqui. Ah, bom. A gente vai ter algumas vozes aí diferentes, né? Porque eu vou tentar fazer a voz de cada um deles, porque tem bastante personagem nesse joguinho e é bem legal. E as músicas também, nossa, são lindas, muito bom. O que é isso aqui? A sombra das ruínas... A sombra das ruínas vem de cima. Te enchendo de determinação. Sua vida foi completamente cheia. Ah, um ponto de salvar. Legal. P.S. Ruína das Entradas, a entrada das ruínas, arco do sal. Vamos lá. Bem-vindo a sua nova casa, seu inocentinho. Deixe-me te educar na operação das ruínas. As ruínas estão cheias de quebra-cabeças. As ruínas antigas entre divers... 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 diversions... diversions... ah... E... portas, beleza. Diversions é coisa que vai te enganar. Quem quiser passar tem que... resolver os quebra-cabeças de uma sala para a outra. Por favor, se ajuste para a visão delas. Eu tenho que dizer a mesma coisa? Ele tá aberto, né? O que tá aqui? Apenas os sem-medo podem... podem... prosseguir. Os corajosos, os tolos... Ambos não andam na... na rua do meio, ou algo assim. Para fazer o progresso aqui, você terá que ligar várias... chaves. Não se preocupe. Eu rotulei as chaves que você tem que... ligar. Que bom. Aperte Z para... para ler placas. Foi o que eu acabei de fazer. Legal. Continue no caminho. Ela escreveu aqui. Por favor, aperte... essa chave. Turiel. Turiel me lembra Muriel do... Coragem, um cão covarde. Por favor, aperte... essa chave também. Turiel. Esplêndido! Estou tão orgulhoso de você, pequeno. Vamos continuar para a próxima sala. E essa chavinha aqui? Essa chave nem funciona. Ai, que besteira. Como um humano vivendo na caverna, os monstros podem te atacar. Você terá que estar preparado para essa situação. No entanto, não se preocupe. O processo é simples. Quando você encontrar um monstro, você entrará numa luta. Enquanto você vai numa luta, numa luta, comece a conversar. Uma conversa amigável. Continue pelo tempo que precisar. Você vai conseguir resolver o conflito. Ou eu irei conseguir resolver o conflito. Pratique conversando com o boneco. Tá bom. Ah, entramos na luta. Você encontrou o boneco. Lutar? Não, eu bato nele, caramba. E agora? Ah, os bonecos não são para lutar. Eles são para conversar. Nós não queremos machucar ninguém. Queremos... Vamos agora. Será que não era para eu matar, então? Há um outro quebra-cabeças nessa sala. Imagina se você consegue resolvê-lo. Será que? Ah, eu estou seguindo ela. Olha que bonitinho. Ué? Frogt te ataca. Ah, peraí então. Já que ela falou para conversar, vamos agir. Frogt. Checar. Frogt, ataque 4, defesa 5. A vida é difícil para esse inimigo. Hã? Ué? Ela fez cara de brava. Você ganhou. Não ganhou nada de experiência e zero de dinheiro. A sala ao oeste é a sala... é a planta da sala ao leste. Não entendi muito bem, não. Esse é o quebra-cabeças. Mas, aqui, segure a minha mão por um momento. Ah, que bonitinho. Vai levar eu. Sobe. Quase três bloquinhos. Nossa, tomara que eu não tenha que voltar, porque senão eu não ia entender nada do que está acontecendo. Os quebra-cabeças aparecem ser um pouco perigosos agora. É perigoso mesmo? Cheio de espeto? Você fez o seu caminho excelentemente até agora, minha criança. No entanto, eu tenho uma requisição difícil para te perguntar. Tenho um pedido difícil para te fazer. eu queria que você andasse até o fim da sala sozinho. Me desculpe por isso. Não, volta aqui! Ai, meu Deus, agora eu estou sozinho! Ah, não! Não, 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 e agora? O que vai acontecer? Nada? Ah, meu Deus, estou sem minha mãe! Cadê ela? Turiel, Turiel? Turiel! Cachorro idiota! Lembro do Muriel. Olá de novo, minha criança. Não se preocupe, eu não te deixei. Ah, que bom. Eu estava meramente atrás desse pilar o tempo todo. Obrigado por acreditar em mim. No entanto, há uma importante razão para esse exercício. Para testar a sua independência. Eu tenho que fazer alguns negócios e você ficará sozinho por um tempo. Por favor, fique aqui. É perigoso explorar por si mesmo. Eu tenho uma ideia. Eu te darei um telefone. Nossa, já tem celular por aqui? Se você precisar de qualquer coisa, me ligue. Fique bem. Seja bonzinho. Seja bonzinho, tudo bem? Tudo bem, Turiel. Pode ficar tranquilo. O pilar. Eu tenho que ficar aqui ou eu tenho que ir para outra sala? Eu fui para lá. Consegui ela. Celular. Olá, aqui é a Turiel. Você não saiu da sala. Saiu? Há alguns quebra-cabeças na sua frente que eu ainda quero explicar. Poderia ser perigoso tentar resolvê-lo sozinho. Fique bem, ok? Ou seja bonzinho, caramba. Sempre esqueça. Clique. Desligou. Vamos salvar aqui. Brincar pelas folhas te enche de determinação. Eu acho que é isso aí. Encheu a vida e salvamos. Legal. Caramba. Frogt pulou perto. E agora? Tem que conversar com ele, né? Espera aí. Falou que a vida dele é difícil quando a gente checou. Vamos complementar, elogiar. Vamos elogiar ele. Frogt não entendeu o que você disse, mas ficou feliz mesmo assim. Fica com as buchichas vermelhas. Ah, a gente tem que escapar quando ele vier pular. Ele parece relutante em lutar com você. Vamos elogiar ele de novo. Ele não entendeu o que você disse, mas ficou elogiado. Ficou feliz de mesmo ver. A gente tem que escapar dele, né? Ops, é fora. Ele não quer mais lutar com você. Ah, pera aí. Então a gente tem item, lutar, agir. Ah, mercy é piedade. Eu posso correr ou posso deixar ele correr. Então vamos deixar ele ir embora. Ah, eu ganhei. Ah, ganhei dois dinheiros. Ah, legal. Então beleza. Então a gente não precisa lutar mesmo. Rib, rib. Me desculpiu, eu tenho algum aviso para você sobre lutar com os monstros. se você agir de um certo modo ou lutar até que você quase derrotar derrotá-los eles podem não querer mais lutar com você. Se um monstro não quer lutar com você por favor use alguma tenha piedade humana. Verde? Ah, então é o que ele acabou de falar que eu acabei de fazer, né? Deveria ter falado com ele primeiro para a gente saber como lutar. Ah, peraí. Tá certo, a gente vai ter que cair para lá, mas tem uma porta aqui em cima. Vamos ver o que tem aqui. Opa, outra luta. Winson se aproximou Mikli. Mikli, eu não sei o que é. Ué, ele já está amarelinho, então peraí, eu posso deixar ele ir embora. Ah, beleza. Melhor para mim. Oh. aqui está escrito pegue um. Pegaram um pedaço de doce? Sim, você pegou um pedaço de doce. Aperte C para abrir o menu. Ah, doce de monstro. Informação. Enche dez de vida, tem um distinto sabor de não licor. Legal. só isso? Vamos embora. Deixa eu salvar de novo. Rapidinho. Ficar com as folhas te enche de determinação. Vida cheia. E salvo. Legal. Opa. Winson se aproximou de novo. Ele vai estar amarelinho, vai? Beleza. Então vamos deixar ele embora. É isso que é legal do joguinho. A gente está bem no comecinho agora, mas tem muito personagem no jogo inteiro. Esse jogo é muito grande também, galera. Então, eu realmente espero que vocês acompanhem essa série, porque ela é bem... O jogo é muito legal. Bom, o Winson a gente pode deixar ele embora. Eu vou não matar os bichinhos, Eu devia nem ter matado acho que o boneco. Olá, aqui é a Toriel. Por nenhuma razão em particular, qual você prefere? Canela? Butterscotch. Butterscotch eu não sei o que é. Deve ser manteiga de amendoim. Eu prefiro canela. Ah, entendo. Muito obrigado. Desligou. Ligou de novo? Olá, aqui é a Toriel. Você não não gosta de manteiga de amendoim, não é? Eu sei qual é a sua preferência, mas você não iria gostar se encontrasse manteiga de amendoim no seu prato? Tá bom, tá bom, eu entendo. Obrigado por ser paciente. Que estranho perguntar se eu gosto de uma coisa ou outra. 3 de 4 rochas cinzas recomendo que você puxe elas. Tá bom. pra empurrar a pedra. Ah, o inso a gente deixa embora. Legal. Uh, liberou. Haha. Ah, aqui vai cair, né? Hum. O que tem aqui embaixo? por favor, não pise nas folhas. Hum. Não tá acontecendo nada. Ah, peraí. Lá tá cheio de bloquinho quebrado, né? Mas eu acho que é um caminho. Um caminho pra parte de lá de cima. Modo small, bloqueio o caminho. Vamos agir. Olha, ele já tá amarelinho. Então, deixa eu ir embora. legal. Vamos tentar passar ali em cima. Eu acho que aquilo ali é tipo, como se fosse um molde, né? É, a gente pode passar aqui. Aí eu ando um pouquinho aqui. 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 E aqui. Ah, não, caí. Porcaria. Tinha que dar mais um pouco até o final. Progt, será que eu posso deixar ele? Não, tem que agir. A gente elogia ele. Não entendeu o que você disse, mas ficou feliz no mesmo modo. Ah, sai. Sai, progt. Ih, capão. Agora ele está relutando em lutar com você. Beleza. Ah, então é assim que a gente vai evoluindo, né? Deixa eu entender como é que vai funcionar aquilo ali. Agora, acho que eu vou conseguir passar. Pera aí. Tem que vir aqui. Passa um. Sobe. Passa aqui. Deixa eu ver aqui. Você não leu a placa lá embaixo? Ah. É a plaquinha que não é, viu? Ah, bom, agora eu consegui passar. Agora se a gente empurrar as pedrinhas. Uh, o Frogt e o Winson. A gente vai ter que elogiar o Frogt por ele não atacar a gente. Entendeu o que você disse, mas ficou elogiado. Ah, o Winson falou me desculpe. Ô, louco! Ai! Caramba! Não! Nossa, o ataque dos dois combinou. Agora os dois estão amarelinhos. Pera aí. Aí, eu vou deixar os dois embora. Caramba! Quase que eu morro já. Não quero ter que usar minha vidinha ainda não. Uou! Pera aí, parceiro. Quem disse que você pode me empurrar por aí? Hum? Então você está perguntando para que eu me mova? Está me pedindo, né? Ok, só para você, abóbora. Ué? Hum? Você queria que eu me movesse mais? Tudo bem, então. Que tal isso? Não! É para baixo, caramba! Estou conversando com uma pedra. Hum, essa era a direção errada, não é? Tudo bem, então. Acho que eu entendi. É. Beleza. Valeu, pedra. Ô! Olha só! Que safada! Hum! Você queria que eu fecaasse lá? É, você está me dando muito trabalho, hein? Caramba! Agora eu tenho que conversar com o pedra para chegar em um lugar certo. Modus Mall bloqueia o caminho. Ah, eu não preciso falar com ele só. Deixar ele ir embora. Legal! Um barulhinho de ratinho. Tem um queijo aqui. Esse queijo está aqui faz bastante tempo. Ficou grudado na mesa. Caramba! Sabendo que o rato algum dia sairá do seu buraco e pegará o queijo, você fica cheio de determinação. Ah, que legal! Bom, galera, vamos continuar só mais um pouquinho porque eu estou achando bem legal esse joguinho. O que é isso aqui? Tem alguém que está dormindo? Será que ele já foi embora? Esse fantasma continua falando Z bem alto repetidamente, fingindo estar dormindo. Mover ele com força? Ah, não? Por quê? Não tem como conversar com ele? Ah, não tem. Acho que a gente vai ter que mover. Espera aí. Fica falando Z bem alto. Z, 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 Z. Moveram ele com força? Tudo bem. Uh, ele vai lutar. Aqui vem o Napstablook. Napstablook, checar. Napstablook, ataque 10, defesa 10. Esse monstro parece não ter um senso de humor. Ah, eu sou bem engraçado. Ô, louco! Ai, caramba! Não, 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 não! Não! Uh! Napstablook está desejando que ele não estivesse lá. Eu posso ameaçar, flertar ou elogiar. Elogiar, não. Comemorar. Se ele não quiser estar aqui, vamos ameaçar ele, ué. Você olha para o Napstablook de um modo cruel. Vai em frente, faça isso. Ui! Não estou me sentindo bem para fazer isso agora. O odor estranho de ectoplasma permeia o seu redor. Hum, vamos flertar com ele, então. Eu só iria te... Ah, ele está... Não, ele está muito triste. eu só iria te deixar para baixo, ele falou. Bom, então vamos elogiar ele. Elogiar ele não é comemorar com ele para ele ficar feliz. Você deu ao Napstablook um sorriso paciente. Errei. Será que ele vai parar de fiorar agora? Ai, ai, não, não, Uh, ai, caramba. Nossa, difícil escapar, hein? O Napstablook está se sentindo um pouco melhor. Vamos elogiar ele, então, de novo. você falou, você contou para o Napstablook uma piadinha. Ai, não, como é que eu vou escapar disso daqui? Ai, ai, não, escapa, escapa. Ai, beleza. Tyrion, Tyrion eu não lembro o que é, mas é tipo, elogiar. Parece que melhorou o humor dele. Então, vamos elogiar, continuar elogiando. O Napstablook quer mostrar alguma coisa para você. Deixa eu tentar. Ué, eu chamo isso de Dapper Bluk. Você gostou? Ai, que legal, foi um chapéuzinho. Napstablook espera sua resposta. Posso elogiar, vamos elogiar, né? Oh, meu Deus. Eu vim aqui para as ruínas porque geralmente não tem ninguém aqui perto, mas hoje eu encontrei alguém que é legal. Ah, eu estou conversando muito de novo. Deixa eu sair do seu caminho. Ah, que legal, a gente resolveu então, sem muito trabalho. Opa, peraí. Vamos ver o que tem aqui primeiro. o que é isso aqui? Venda de biscoitos de aranha. Todos os lucros vão para aranhas de verdade. Deixar 7G na teia. Ah, eu não tenho 7G. G é o dinheirinho, Deixar 18G na teia. Vamos ver se a gente consegue... Ué? Fiquei preso? Aí. Vamos ver se a gente consegue alguma outra luta. para ver se a gente consegue algum dinheirinho. Vamos ver o que tem aqui. Você esqueceu? Você pode ver a venda de biscoitos de aranha para baixo e para a direita. É onde a gente foi. Vinha comer comida feita por aranhas, para aranhas de aranhas. Sei lá. Ribbit? virgim? Ah, meu amigo nunca escuta. Nunca me escuta. Pela vez que eu falo, eles passam pelas minhas palavras apertando X. Isso mesmo, apertando X. Bem, pelo menos você me escutou. A gente pode apertar X, então... Ah, X passa mais rápido. Ah, não, não, você também. porque eu apertei ele com as outras. Ribbit, ribbit. Eu ouvi dizer que usando F4 você pode ter uma tela cheia. Mas o que F4 significa? Quatro sapos? Eu só vi um máximo de três sapos nessa sala. Isso é bem estranho. É, estou ensinando as coisas do jogo, né? Migospe chegou perto. O modo small dá pra gente deixar embora. Ah, peraí, vamos deixar o modo small embora? Mexa seus braços, baby. Ah, está dançando. Olha lá, que da hora. Migospe não liga para o mundo. Ah, já ficou amarelinho. Ah, beleza, então. Vamos deixar ele embora. Ou ganhamos dois de dinheiro, vamos lá. Pena que eu não corro, Vamos lá deixar um dinheirinho na teia. deixar 7G na teia. Sim. Algumas aranhas desceram e te deram uma rosquinha. Rosquinha de aranha. Enche 12 de vida. Uma rosquinha feita com sidra de aranha não, batter, batter, batedeira, acho que deve ser. Sei lá. Legal, enche 12. Até agora não precisa encher vida, né? Essa música é muito da hora. Olha lá. Eu acabei de perceber que faz algum tempo desde que eu limpei a minha casa. Não estava esperando companhia tão cedo. Provavelmente tem muitas coisas aqui e ali. você pode pegá-las, mas não carregue mais do que você precisar. Algum dia você poderá ver algo que você realmente quer. E você vai querer deixar algum espaço nas suas bolsas para isso. Ah, deve estar falando por causa dos itens, né? Eu preciso pegar tudo que eu puder, senão eu posso achar alguma coisa que eu vou precisar e não vou ter espaço. Aqui há apenas uma chave. Tá. Onde que tá? Opa! Migospe chegou perto. Migospe é o caninha que dança, né? Vamos dar um mercy aqui no desmal. Ser eu é ser é a melhor coisa. Migospe não liga para o mundo. Então a gente pode deixar ele embora. Beleza, dois de ouro. Ah, chave ué, não tá aqui. Ah, esse chãozinho quebra, né? Vamos aqui no primeiro. Ah, desculpa esse cachorro latino aí, galera. Vocês sabem que vizinhança aqui é foda. Que isso? Ah, é um bicho? Caramba. Vegetoide saiu da terra. Ah, não, não posso lutar com ele. Vegetoide sem checar. Vegetoide, ataque 6, defesa 6. Porção, um monstro não monitorado pela USDA. Sei lá do que que é. Deve ser alguma coisa que cuida de... ai, 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 não, uh, escapa, escapa. Caramba. Legal o jeito de combate do jogo, né? Vegetoide está aqui para sua saúde. Tá bom, Vegetoide... falar com ele. Plantas não podem falar, seu bobinho. Ah, que porcaria. O jogo fica dando zoeira ainda. Quase. Tem cheiro de cenoura e ervilha feitas a vapor. Vegetoide. Vamos jantar, então. Você bate no seu estômago. Vegetoide oferece uma comida saudável. como as suas verduras. Ah, tem um verdinho. Peraí. Vegetoide faz algum barulho, alguma coisa assim. Vamos de novo. Você bate no seu estômago. O Vegetoide oferece uma comida saudável. Como as suas verduras. Ah, os verdinhos. Peraí, então. Vamos pegar o verdinho. Ah, o verdinho é chibida. Legal. Vegetoide está aqui para sua saúde. Ah, ficou amarelinho. Então, vamos liberar ele. Tchau, Vegetoide. Olha, quatro de ouro. Ganhamos mais. Legal. Ah, peraí, eu vi a chave ali no meio. Aqui que está a chave. Beleza. O que tem? Uh, o nosso sabido que está ali embaixo. Lux chegou perto. Nossa, que bicho estranho. Agir, checar. Lux, ataque 6, defesa 6. Não o irrite. Nome de família, I-Walker. Por favor, não me irrite. Não é não me irrite, não pica, um me é tipo não zoe comigo. Lux está olhando através de você. Legal, vamos não encher o saco dele. Acho que deve ser isso. Finalmente, alguém que me entenda. Tá bom, então. Oi, oi, por que você bate em mim, então? Lux, mexe o seu dente. Ah, que bom. Ele parou de querer me atacar. Ganhei 5 de ouro, nossa, estou com bastante, hein? Quanto que eu estou de ouro? 12. Quanto que era aquela outra teia de aranha? Era 13, né? Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguma coisa e a gente volta. O Napsack Luke, aí? Eu caí no buraco, agora eu não consigo me levantar. Vá sem mim. Espera aí, fantasma pode voar, não pode? Ah, bem. Ah, que burro. Oh, tem outro vegetoide ali. E ali, oh, ali parece que tem mais uma coisa, espera aí. Ah, vou acabar caindo em todos os buracos. O que tem aqui? Olha só. Você encontrou um laço desbotado. Vamos ver. Informação, laço desbotado, defesa 3. se você ficar mais bonito, os monstros não te baterão tão forte. Ah, então vamos equipar ele. Usar. Você equipou o laço. Legal. Agora tem um vegetoide aqui, né? Opa! Me gospe, chegou perto, então vamos só dar, espera. Tcha, tcha, tcha. E ele só dá uma dancinha. Não liga pro mundo e vamos embora. Legal. Ganhei 2 de ouro. Agora eu posso comprar a outra teinha lá. Comprar não, né? Deixar o dinheiro lá. Vegetoide. Saiu da terra. Vamos agir e vamos falar de jantar. Você bate no seu estômago e ele oferece um como as suas verduras. Ai não, caramba. Ai. Ah, não peguei. Porcaria. Queria ter pego o verdinho. Tá bom? Vai ter que ficar esperto agora pra pegar a verdinha, hein? Como as suas verduras. Ai. Ah, peguei. Ah, droga, perdi. De outro nada. Isso aqui pra sua saúde. Tô vendo, porque ele me ataca um monte de vez e depois me dá uma dá uma canjinha aí. A gente podia correr, né? Parece que não tem como correr. Bom, vou voltar ali rapidinho. Vegetoide. Vamos voltar com ele só pra pra eu poder tentar pegar alguma vida. Ai, aqui. Beleza, agora sim. Oh, consegui. É, beleza. E pode deixar ele embora. Mais quatro de ouro. O bom é que a gente pega mais ouro também, né? Talvez tenha algum item pra gente comprar depois. mais uma lutinha. Me gosto, chegou perto. Vamos deixar ele embora. Modo desmão. E aqui é só a gente lançar. Beleza. Dois de ouro. Bom, espero que vocês estejam gostando desse joguinho. Ele é bem legal. No começo ele demora um pouquinho pra pegar alguma história e tal. Deixar 18G na teia. Ah, também que eu peguei mais, né? Algumas aranhas desceram e te deram uma jarra. Hum, que jarra que é? Item 1. Cidra de aranha. Cidra de aranha. Enche 24 de vida. Feita com aranhas inteiras. Não apenas o suco. Ah, credo. Feito de aranha. É um suco de aranha feito de aranha. Para aranhas. Feito por aranhas. Voltamos inscritos, né? Vamos continuar. Lux chegou perto. Lux a gente não pode encher o saco dele, né? Finalmente alguém me entende. Legal. Vamos escapar agora. Ai, caramba. Eu acho legal esse negócio. Tipo de navinha, né? Aquele jogo de Bullet Hell. Quem conhece sabe como é que é. Vamos embora. Eu tenho que achar outro lugar pra salvar. Acho que vai ter algum depois aqui desse coisinho. e a gente pode salvar. Eita. Me gospe e pode ir embora. Vamos dançar com ele aqui. Calma, me gospe. Uh. A porta no final da sala não é uma saída. Apenas marca uma rotação na perspectiva. Hum. Legal. Essa porta aqui. Ah, me gospe. Eu vou embora. Lá, lá, lá. Apenas seja você mesmo. Beleza. Tchau, tchau. Essa porta? Hum. Se você consegue ler isso, aperte a chave azul. Ah, agora entendi. Pera aí. Ali tem a amarelinha e a vermelha. Ele falou que só mudou a perspectiva e azul tava aqui no começo, né? Porque a gente entrou de lado. Então tá aqui. Aqui é uma chave. Apertá-la? Sim. Você ouve um barulho de cliques. Aham! Abriu uma porta. Legal. Luke chega mais perto. Agir. Vamos brincar com ele. Uh, caramba. Quase que eu bati. Beleza. Ganhando mais um pouquinho de ouro. Eu vou ter que fazer as lutinhas pra gente ganhar ouro, né? Ah, rodou de novo, então. Pera aí. Se você consegue ler isso, aperte a chave vermelha. Ah, a chave vermelha tá aqui. Essa é a chave vermelha. Apertá-la? Sim. Você ouve um barulho de cliques. Vegetoide saiu da terra. Hum. Pera aí. Vamos falar com o Vegetoide e vamos jantar. Você bate no seu estômago e o Vegetoide oferece uma coisa saudável. Todos juntos agora. Ai, caramba. Não, não. Verdinho, verdinho. Louco. Nossa. Tem cheiro de cenouras e tal. Eu vou tomar o... Vou comer o doce de monstro. Aí, encheu um pouquinho de vida. Legal. Parte de não sei o que. Blá, blá, blá. Ui, ui. Caramba. Nossa. Tão difícil, hein. O Vegetoide deu um sorriso misterioso. Vamos lá. Ai, caramba. Beleza. Ah, esses coisinhos Vegetoide batem e voltam. Isso aqui é para a sua saúde. Agora a gente pode deixar ele embora. Ah, quando o Migospe está sozinho ele não apela, né? Não liga para o mundo, então pode deixar ele embora. Caramba, que difícil essa luta, hein. Ah, já apertei. Você ouve um barulho de clique. Legal. E agora? Se você consegue ler isso, aperte a chave verde. Uh, qual que era a chave verde? É essa? É uma chave. Apertar? Sim, você ouve um barulho de clique. Ah, acertei. É que a última era azul, né? Ou a vermelha. Migospe chegou perto. Vamos dar esperma. Beleza. E agora sim. Caramba, saímos dessa parte. Uh, olha só as folhinhas. Que bonitas. Não, peraí. Vamos para cá primeiro. E ali parece que é algum caminho que a gente tem que ir mesmo. Vamos, Frolic. Tudo bem? Apenas entre você e eu. Eu vi a Turiel sair daqui faz pouquinho tempo. Ela estava carregando algumas compras. Eu não perguntei para que serviam. Nós somos todos... Nós temos medo de conversar com ela. Por que eles têm medo de conversar com ela? Olha que legal. Ué, uma faca? Você encontrou a faca de brinquedo. Faca de brinquedo. Arma. Ataque de três. Feita de plástico. Uma raridade por esses dias. Ah, eu não ataco ninguém. Vamos equipar mesmo assim, ó. Fazer o quê? Aqui parece que não tinha nada. Quer falar alguma coisa diferente? Não, mesma coisa. Então vamos embora. Ah, querido. Eu levei mais tempo do que pensei. Degando para mim? Como você chegou aqui, minha criança? Você está machucado? Calma, calma. Isso eu vou te... Vou te curar. Eu não deveria ter te deixado sozinho por tanto tempo. Foi responsabilidade minha tentar te surpreender desse jeito. Ah, bom. Eu acho que eu não posso esconder mais. Venha, pequenino. Ah, tá bom. Toda vez que essa árvore... Toda vez que essa árvore cresce algumas folhas, elas caem... De uma vez. Então por isso que tem folhas embaixo, né? Uh! Chamou pontos de salvar. Vendo uma casa tão bonitinha e arrumada nas ruínas, que dá muita determinação. Salvar. Uh! Nossa! Caramba! 32 minutos. Bom, galera. Provavelmente o vídeo vai ficar bem grandão, mas eu acho que deu pra gente ver o comecinho desse jogo aí. Eu espero muito que vocês acompanhem essa série, porque esse jogo é bem diferente. Não é um RPG comum, né? A gente não precisa matar os monstros aí pra avançar. E... Bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Deixe o seu comentário. E é claro, não se esqueça de se inscrever pra acompanhar os próximos episódios e também de compartilhar. Certinho? Falou, galera! Valeu! Tchau.